Hoje eu vou contar pra vocês como e por que meu marido me trocou por outra. Ou melhor dizendo, né? Ele gritou na minha cara que eu, eu sou como uma boneca que veio com defeito. E a atual dele, que começou como caso, que era amante, não. Ela, ela é perfeita. Mas vamos à minha história. A pior dor que qualquer mulher pode sentir é ser traída, enganada, trocada, humilhada. Humilhada por um homem que até então você admirou tanto, você admirava tanto. Um homem que você gritava pra todo mundo que estava contigo pra todo e qualquer momento. Um homem que me apoiava, um homem que me ajudava, que me ouvia, que me aconselhava, que estava ali. Sempre pra tudo. Sim, eu estou falando da mesma pessoa, acreditem ou não. O nosso relacionamento tinha uma história. Anos. Não foi um casinho de um ano, não. Iamos completar oito anos de relacionamento, de casamento. Ele me trocou como se eu fosse um nada. Ele me jogou assim, sabe? Praticamente na rua por causa de outra mulher. Gente, eu sei que eu estou um pouco confusa, um pouco nervosa, mas eu vou me acalmar pra passar tudo pra vocês de uma forma que vocês consigam entender. Durante muitos anos, a cabeça do meu marido e a minha era que nós dois éramos suficientes um para o outro. Não queríamos filhos, de jeito nenhum. A gente brigava com os nossos amigos quando eles diziam que as pessoas têm que deixar suas sementinhas. E eu disse que não, nada a ver, que isso deve ser respeitado. O meu marido batia na mesma tecla. Eu não nasci pra ser pai. Eu não quero criança chorando dentro de casa. Eu não quero uma mulher que fique oito meses, nove meses com nojo de mim. E blá, blá, blá. Pois bem. De repente, quando estávamos com seis anos de relacionamento, o meu marido mudou de ideia. Do nada, ou melhor, nunca é do nada. O irmão dele se tornou pai, ele se tornou tio, se apaixonou pela criança. E de repente, nasceu dentro dele essa vontade de ser pai. Começou a sonhar, começou a delirar, começou a insistir. Eu quero engravidar você. Nós teremos um filho. De tanto esse homem enchei a minha cabeça, eu disse pra ele. Tá bom, meu amor, vamos tentar ter um filho. Se for da vontade de Deus, será apenas um filho, tá bom? E vai acontecer, vai vir com saúde. E foi aí que o nosso casamento caiu de cem pra zero, do céu para o inferno. Eu tomava anticoncepcional há algum tempo, desde quando começamos o nosso relacionamento. Tínhamos tanto medo que o meu marido fazia até coito interrompido. Vocês sabem, né, como é. E eu cheguei até a cogitar usar tio. Mas enfim, suspendi tudo, suspendemos tudo e começamos a fazer o movimento, fazendo da forma tradicional, pra quem quer engravidar. A gente não tinha paz. Esse homem queria fazer amor todo santo dia. Ele queria encontrar exposições, começou a estudar sobre isso, a melhor maneira de engravidar. E ficou fascinado por essa ideia. Ficamos assim durante alguns meses. Eu disse pra ele que por causa do remédio não seria tão fácil. Buscamos ajuda, fizemos uma consulta. Eu comecei a tomar um medicamento pra que o meu útero tivesse ali 100% limpo e estivesse preparado pra engravidar. Só que nada acontecia. Nada. A gravidez não rolou. Três meses, quatro, cinco, seis meses tentando. O meu marido já estava aflito. Eu? Eu comecei a enfrentar uma fase terrível na minha vida. Eu já não aguentava mais tantas cobranças. Eu não aguentava mais todo santo dia só me perguntar. E aí? A menstruação desceu ou não? Você está grávida ou não? Parece que é fácil, né? Parece que a gente decide ter filho. Faz assim e engravidou. Não, gente. Não é bem assim. Só que começamos a ficar bem preocupados. Inicialmente, tínhamos feito uma consulta bem simples. Não fizemos exames mais aprofundados. Diante dessa dificuldade, procuramos um especialista. E depois de muitos exames, de muitos testes, infelizmente, eu descobri que eu não posso ter filhos. Eu não consigo gerar uma criança dentro de mim. E nessa hora, meu Deus, eu fiquei tão triste. Eu não sabia se eu estava mais triste por essa revelação, por essa bomba, essa notícia. Ou pela decepção do meu marido. Ele ficou arrasado, mal, praticamente deprimido. Mas estava comigo. Estava me apoiando. Nós dois estávamos sofrendo juntos. Ele me apoiava, eu apoiava ele. Ele me abraçava. Ele chegou a dizer, amor, eu sei que é uma fase ruim pra gente. Mas vamos confiar. Pra Deus, nada é impossível. Quem são os médicos? Quem são esses testes diante da nossa fé? Vamos entregar tudo isso pra Deus. Vamos confiar. Se for da vontade de Deus, isso tudo aí serão exames trocados, falsos. E você vai engravidar. Acredite, tenha fé. Eu vou começar a trabalhar em cima disso. Ele ficou realmente assim, ó. Alucinado. Mas seguia me tratando bem. Seguia comigo. Começamos a frequentar uma igreja. Esse homem só falava sobre isso, isso. Só pedia isso pra Deus. O tempo passou. E nada aconteceu. Ficamos mais ou menos no total, entre tentativas e respostas negativas, um ano. E quando meu marido percebeu que, de fato, nada estava acontecendo, aí ele começou a me mostrar a versão terrível dele. Ele começou a mudar. Esse homem começou a me tratar de uma forma indiferente. Não me procurava mais na cama. Quando eu procurava, ele dizia que não estava bem. Que ele precisava se curar por completo. Eu até sugeri pra ele terapia de casal. Ele não quis fazer. Começou a jogar muito futebol, coisa que ele não fazia. Começou a sair com amigos. E eu? Eu não precisava ir porque só tinha homens. E aí, eu comecei a desconfiar. Ele estava se envolvendo com alguma mulher na rua. Dito e certo, depois de eu investigar, depois dessas mudanças dele, esse homem que gostava tanto de fazer amor, de repente ficando meses sem nada dentro de casa. Gente, isso não era porque eu não engravidei, né? Não é possível. Comecei a investigar o meu marido. Comecei a pegar um detalhe aqui, outro ali. Vai escolher computador. Vai escolher celular. Até que eu descobri que ele estava conversando com uma certa mulher. E com isso, ficou claro pra mim que ele tinha um caso fora de casa. Só que nesse momento, eu ainda sentia que eu era culpada. Que o meu marido só estava fazendo isso por tudo que a gente passou. Eu não conseguia engravidar. Ele estava chateado, revoltado. Mas é uma fase. Qual homem não trai? Olha a minha cabeça. Olha como eu estava diante disso tudo. Eu não queria perder o meu marido. Eu estava disposta a lutar por ele. Fazer de conta que eu não sabia da traição. Ignorar, tratar ele bem e reconquistar o meu marido. Comecei a fazer de tudo pra reconquistar esse homem. Comecei a melhorar. Comecei a mudar. Comecei até a acreditar que eu poderia se engravidar. Comecei a fazer aí tantas loucuras. Tomava todo tipo de chá. Fazia tantas correntes. E nada acontecia. Mas ele, diante dessa minha mudança, ele até que voltou a se reaproximar de mim. Não sei se o caso lá esfriou. Eu só sei que o meu marido parecia estar de volta. Tá bom. Quando tudo parecia estar bem, de repente, o meu marido me chama pra uma conversa. E nessa conversa, ele abriu o coração dele pra mim. E me contou sobre esse caso que eu já sabia e fazia de conta que eu não sabia. Eu segui fazendo de conta que eu não sabia de nada. E quando ele começou a me contar, parecia que eu estava passando a mão na cabeça de uma criança. Eu disse pra ele que todo homem erra, que aconteceu, que o importante é agora, que nós iríamos restaurar nosso casamento, que tudo daria certo. Eu estava disposta a perdoá-lo e seguir em frente. Só que aí ele me disse uma coisa. Amor, me perdoa. Eu também queria dizer tudo isso pra você. Só que, esse caso, eu tinha até terminado. Só que ela me procurou faz alguns dias. E ela me disse uma coisa que eu não posso ignorar. O quê? Então, ela disse pra mim que ela está grávida. E esse filho ou filha é meu. Ela nunca se envolveu com ninguém. Estávamos tendo um caso faz um tempo. E ela me chamou pra que eu vá com ela fazer os exames, os testes. E se eu quiser fazer DNA, posso fazer. Agora, ela me deu uma condição. Se eu não ficar com ela, porque ela não nasceu pra ser amante, ela sabe da gente, sim. Ela sempre soube que eu sou casado. Enfim, ela disse que caso eu não a assuma, ela não nasceu pra ser mãe solteira. Ela não vai carregar uma criança de um homem casado. Ela vai abortar. A escolha é minha. Quando esse homem me falou isso, ali a minha ficha caiu. Ele continuava sendo louco pra ser pai. Eu até comecei a pensar que essa historinha dele foi tudo balela, tudo mentira. E diante disso, eu ainda me humilhei ao extremo, dizendo pra ele, amor, isso é conversa. Essa mulher, essa mulher deve ser uma vagabunda. Engravidou de qualquer cara e você vai cair num golpe. É tudo conversinha. Ela não vai tirar essa criança, meu amor, se é que ela está grávida. E comecei a sair do meu eixo, né? Comecei a falar demais, comecei a brigar, comecei a esculhambar essa mulher. Quando eu comecei a esculhambar essa mulher, foi quando meu marido me humilhou. Nervoso, ele disse assim, para, para com isso, para de ficar diminuindo uma mulher, esculhambando uma mulher que você não conhece. Ela é uma pessoa de família, uma mulher direita. Ela sabe sim que eu sou casado, mas ela não sabia. Eu escondi isso dela. E quando ela descobriu, ela disse para mim que não ia continuar comigo. Mas eu fui enrolando ela, ficando com você e com ela. Ela acreditou em mim. Ela me ama. Então, pare com isso. Você está fazendo isso porque você está com inveja. Porque ela, ela não tem defeito. Ela pode me dar uma criança. Você não. Você parece perfeita, mas você tem esse defeito. Você é podre por dentro. E você não consegue gerar um filho. Eu, eu continuo querendo ser pai. E agora, eu não vou perder essa oportunidade. Me perdoa, mas essa criança, ela não tira. E se a condição for colocar um ponto final no nosso casamento, a gente vai acabar aqui. Meu Deus. Ele disse tudo isso e muito mais. Tivemos uma briga terrível. Eu me humilhei. Eu chorei. Eu implorei. Eu desci o nível. Eu tenho vergonha de mim. Porque eu parecia um cachorrinho pedindo para ele ficar comigo. Eu cheguei até a dizer para ele que ele poderia dizer para ela que ia acabar comigo para que a gestação dela fosse evoluindo. E depois, ele colocaria um ponto final e poderia até pedir a guarda da criança. Eu ajudaria ele a criar. Vocês acreditam? Quando uma mulher não tem amor próprio, hoje eu vejo isso, a gente passa vergonha. A gente dá espaço para o outro humilhar. E com isso, o meu marido me disse tantas coisas. Mas tantas coisas. No final das contas, para fechar com chave de ouro, ele saiu de casa, foi atrás dessa amante. De fato, ela estava grávida. Ele ficou com ela. Ele escolheu ela. A criança nasceu. Eu ainda ficava enchendo o saco dele e falando, faça o teste. Você é um corno. Você é enganado. Você abriu mão de história por uma criança que não é sua. Até que ele me procurou pela última vez. Esfregou na minha cara o exame de DNA. Onde comprova que ele é o pai da criança. E depois disso, ele me disse, pare de encher as nossas vidas. Supera. Eu não te amo mais. Eu quero ser feliz com a mãe do meu filho. E depois disso, depois dessa humilhação, eu acordei. Eu parei de ser uma ex-neurótica. Parei de perturbar a atual mulher dele. Porque sim, eu fui até o trabalho dela. Eu fiz show. Essa mulher quase perdeu a criança por minha causa. Eu não tenho nenhum orgulho disso. Eu fui terrível. Eu sei. Hoje os dois estão felizes. Estão bem. Ele casou com ela. A criança já tem quase três anos de idade. E eu, eu entendi que eu perdi. Eu entendi que a nossa história não é que não tenha sido boa. Foi boa enquanto durou. Mas eu poderia sofrer bem menos do que eu sofri. Eu persisti no sofrimento. Eu insistia nesse relacionamento. Mesmo o homem me dizendo, eu não te quero mais. Eu queria esse homem a todo custo. A qualquer preço. Eu não me valorizei. E graças a Deus, depois que uma amiga me apresentou a psicóloga dela, eu comecei a me cuidar, fazer terapia. Hoje eu reconheço que as minhas escolhas me levaram para um lugar terrível. Hoje, hoje eu mudei. Hoje eu acordei. E eu deixo tudo isso no passado e entrego nas mãos de Deus. Essa é a minha história. Olá, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Amiga, muito obrigada pela confiança, tá? Meu amor, diante de todo esse relato que me deixou bem aflita, bem nervosa, bem preocupada, graças a Deus, agora eu estou aliviada. Eu estou em paz, eu estou tranquila. Por quê? Porque você finalmente entendeu, você se escolheu, você se cuidou e hoje você é uma pessoa que o amor próprio é sua prioridade. Então, meu amor, diante disso, eu quero te dar parabéns. Parabéns por você ter conseguido ao menos tentar reavaliar toda a situação, ter escutado a sua amiga, ter se permitido se tratar, se cuidar. Muitas vezes na vida a gente precisa reconhecer que não estamos bem, que merecemos mais e que devemos nos escolher. Dar atenção para a nossa mente, para o nosso corpo, para a nossa alma, para tudo. E o resto, meu amor, o resto a gente deve deixar no passado, porque certos tipos de coisas não vale a pena a gente ficar remoendo porque faz mal para a gente. eu sei que não foi fácil para você. Não foi. Você foi traída, o seu marido, ex-marido, na verdade, ele não foi justo, ele foi um pilantra, ele fez a escolha dele e ele escolheu te trair. Ele não segurou na sua mão, porque um casamento de verdade é para todo e qualquer momento, na saúde e na doença. Lembrando que quando vocês casaram, nem você nem ele desejavam filhos que estão de parabéns, porque é muito diferente quando um quer o outro não e ainda assim insiste. No caso de vocês, não. Ambos queriam a mesma coisa. Então, na sua cabeça e na cabeça dele estamos de acordo e tudo bem. Mas depois de um tempo, esse homem sentiu vontade de se tornar pai. Você, mesmo não querendo, quis fazer a vontade dele, mas não era para ser. Você não conseguiu engravidar e talvez, meu amor, seja um livramento. Será que esse homem iria seguir sendo esse marido perfeito porque você engravidou? Não sei. Ficam aí alguns questionamentos. No final das contas, sabe o que é que você deve fazer? Seguir entregando nas mãos de Deus. No futuro, todo mundo paga suas devidas contas. Mas não somos nós que vamos castigar ninguém. Eu sei que você passou por uma fase que você se sentiu tão traída que você queria se vingar dos dois. Você perturbou essa mulher que estava grávida dele. Você torcia para ela perder o bebê. Você esteve na sua pior versão. Mas que bom que tudo isso ficou no passado. O importante é viver o seu agora e se preparar para uma manhã brilhante, um futuro com muita luz, um futuro colorido e com pessoas especiais à sua volta. Tá bom, minha linda? Eu sinto muito por tudo o que passou, mas vamos deixar o passado no passado e eu tenho certeza que você tem aí uma trajetória linda pela frente. Deus te abençoe, te gui, te oriente, tudo de melhor para a sua vida. Esse ex não merece nem estar em seus pensamentos, foram escolhas deles, tá? Enfim, cada um com seu karma. E você, minha linda, siga se cuidando, se valorizando, se amando, amor próprio antes de tudo. A gente não deve se diminuir para caber no mundo de ninguém ou a pessoa está com a gente para somar em todos os momentos ou cada um siga seu rumo em lugares diferentes. O que não vale é você perder a sua paz por homem ou mulher nenhuma. Tá bom? Deus te abençoe. E vocês, amigos e amigas do canal, que relato, hein? Que situação, gente, a gente fica horrorizada com esse tipo de coisas. Mas, enfim, o que vocês têm a dizer para essa nossa amiga? Deixe aqui nos comentários que vamos amar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?